Eu estou contigo, ó meu filho Nunca te deixo sozinho Sou um Deus que nos fiz Sempre servo muito bem E de Ti não me esqueço Apontou o meu amparo Eu sou o Deus que te guardou Eu te amo, vos provei Lá na cruz do meu amor E pra sempre ser meu Deus Eu te quiserem, canso a mim, bate Se eu fiz na batalha Se eu te quiserem, pois eu te deixei Hoje eu voltarei Não te deixo, ó meu filho Se eu te quiserem, eu te deixei Eu te deixo, ó meu filho 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 E então, quem é que não quer importar eu, fode eu, fode eu contigo, eu não te quero, fode eu, fode eu, fode eu, fode eu, fode eu. Amém. 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 Amém.